Olha Oh, você nasceu pra mim O tarot revelou e os músicos disseram Que não tem mistério, o nosso amor Nas pétalas de flor Não dá mal, me quer só bem, me quer no coração Oh, amor Tudo era vazio, mas você chegou Oh, paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o seu jeito, gosto tanto de você Oh, amor Tudo era vazio, mas você chegou Oh, paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o seu jeito, gosto tanto de você Olha Olha, olha nos meus olhos Tem um sentimento, uma eternidade Lua Tudo era vazio, amor Tudo era vazio, mas você chegou Oh, paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o seu jeito, curto tanto o seu jeito, gosto tanto de você Oh, amor Oh, amor Tudo era vazio, mas você chegou Oh, paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o seu jeito, gosto tanto de você Olha